Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha filha Ebony está comigo hoje E eu trouxe meu noivo Dave comigo Não vejo a hora de vê-la Conheci o Dave online É difícil conhecer gente sendo mais velha Desde que nos conhecemos, sabia que o Dave era um homem pra mim Nunca me senti tão feliz e à vontade comigo mesma como eu me sinto com ele É muito especial Sarah no outro lado da cortina Oi querida Oi, tudo bem? Não é tão estranho Você sabe como a Sarah veio trabalhar aqui, não sabe? Ela comprou o vestido de noiva e nunca mais saiu Porque nós a amamos tanto que ficamos com ela Eu estava lá em pé com o vestido de noiva no meio da confete lace A Jill veio e disse que eu estava linda Eu disse que sempre quis trabalhar aqui E ela disse, traga o seu currículo depois do Natal E foi o que eu fiz E pronto Então você trouxe o Dave Como sabe, não recebemos muitos homens na loja Como você sabe, a minha mãe morreu há alguns meses Então, com a ausência dela, eu precisava de alguém comigo E o Dave entendeu e se ofereceu para me acompanhar É muito triste a mãe da Sarah não poder estar com a gente Mas eu tenho certeza de que está olhando pela Sarah E nós também somos a família dela Primeira prova Tô preocupada Por quê, querida? Quando eu vim, ele era um pouco grande Não tinha um estilo próprio Eu estou nervosa porque eu perdi 6 quilos Desde que experimentei o vestido Então, tá ligeiramente grande E eu espero que essa prova poderá arrumar o vestido Vamos para o provador? Vamos sim Daqui a pouco eu vejo vocês O vestido representa a minha autoconfiança Se o vestido estiver perfeito Eu sei que eu vou me sentir mais confiante Oi Nossa É lindo Deslumbrante Eu vejo o vestido todos os dias Passo por ele, toco nele E vejo ele brilhar nas luzes Mas saber que ele é o meu vestido Me deixa sem fôlego Tem alguma coisa ligeiramente diferente Eu sabia que estava preocupada com a perda de peso Então pedi um tamanho menor E troquei para você Ai, obrigada, querida Obrigada Eu fiquei um pouco chocada Que o vestido tenha sido trocado por um tamanho menor Hoje será a primeira vez que o Dave me vê no vestido de noiva E realmente eu espero que ele goste E que caiba em mim Como está se sentindo comigo aqui? Eu estou muito, muito nervosa Minha chefe me fez uma surpresa Ela pediu um vestido de tamanho menor que o meu E eu só espero que fique perfeito O que está sentindo? Incrível Maravilhada Linda Todas as minhas preocupações sumiram Me deu curvas e está justo nos lugares certos Estou me sentindo o máximo Confiante Feliz Estou radiante com os brilhos É lindo Nunca imaginei que me sentiria assim Aqui somos como uma grande família E não tem como a Rina perder a prova da Sarah Então, Dave Ah, é fabuloso Adorei os detalhes no meio Todas as pedrarias Obrigado Termo técnico Você está linda Obrigada, amor Parece estar muito feliz Obrigada É lindo Está deslumbrante Eu quero te abraçar e te beijar É o Dave que tem que dizer isso Estou extasiada que o vestido coube e é simplesmente perfeito Vai ser incrível entrar na igreja com esse vestido Eu sei que vai ser muito emocionante Porque a minha mãe não estará lá para compartilhar esse momento comigo Ela deveria estar me beijando e dizendo que eu estou linda Me dando toda a confiança Mas eu sei que o homem dos meus sonhos estará me aguardando no altar É sem dúvida o toque final, não é? É mesmo Você está muito linda Ah, agora um abraço em grupo Todo mundo Experimentar o vestido hoje fez o meu casamento parecer real Minha família e amigos estarão lá e meu vestido será perfeito Porque vão passar a noite mexendo nele Dois meses depois Foi a última coisa que eu vesti, então parece meio esquisito Mas bom, sensação boa Ai, Sarah Quando você chegou do céu Não havia nada mais Dou-lhe essa aliança como símbolo do meu amor Amor e meu respeito, hoje e sempre Muito bem É surreal que realmente somos marido e mulher Foi um dia maravilhoso e muito especial Estou apaixonada E aí E aí Obrigado.